Olá pessoal sejam todos bem vindos começando mais um vídeo aqui direto aqui de Januária onde que eu estou nesse momento vocês querem saber vou falar para vocês aonde que eu estou e aqui pessoal na beira do olha só aqui ó e ali na beira do Rio São Francisco aqui é o cais então vou descer lá então um bem te vi ali na ponta da árvore tá vigiando a gente aqui a gente vai descer lá pessoal mostrar para vocês aqui vamos lá vamos conferir lá como ver como é que tá o nível do rio né ver se tá muito baixo alto não tá né que não tá chovendo aqui na nossa região mas pelo jeito ele baixou mas não baixou tanto assim e eles estão mexendo aqui no calçadão aqui da beira do cais aqui na onde que tem passa a rua lateral aqui do do lado do rio eles estão mexendo aí eles vão fazer uma mudança aí vai ficar bacana viu vale a pena vim vai ficar bonito quando eu vim aqui novamente já tá tudo pronto isso é legal aqui a entrada né olha lá o rio o rio São Francisco bate lá né já tô aqui em Januária gravar esse vídeo aí mostrar para vocês aí como é que tá o nível do rio São Francisco é o velho Chico aqui em Januária norte de Minas olha olha esse paredão que fizeram aqui para contenção aqui da das águas do rio São Francisco infelizmente ele não tá sendo usado porque não tá enchendo para vir aqui né mas com fé em Deus em breve aí vai vai tá cheio de água aqui novamente bastante água e acabar acabar com esse calorzão tá aqui na nossa região né Deus quiser passar por aqui aqui desse mato aqui ali tem um local ali que é mais limpo mas a gente passar por aqui para ver o que tem aqui na frente acompanha aí pessoal eu só peço para você aí que não é inscrito no canal para entrar aí e se inscrever do lado aí ó clica lá se inscreva no canal deixa o like no vídeo ativa o sino das notificações para quando eu postar um vídeo YouTube avisar você que eu acabei de postar um vídeo aí você se você gostar do conteúdo você vai lá e assiste o vídeo beleza pessoal quiser deixar comentários pode deixar quero achar que é um grande abraço a todos aí que acompanha o canal de José Borges muito feliz tá subindo aos poucos ainda está subindo tá aumentando isso é muito bom e olha só vamos chegar lá na na beira do rio São Francisco e aqui vamos passar por aqui e vamos passar por aqui tá logo ali na frente mas tá um calor pessoal nunca aqui já do área é um lugar muito quente mais quente que tem aqui nessa região de modo em geral tá muito calor e olha só o livro do rio tá bacana né ele tá sofrendo muito com calor não com essa falta de chuva tá chovendo aí na cabeceira dele né então aqui ó como que é aqui na olha só muito bacana mesmo e o Rio São Francisco é bacana do outro lado lá o pessoal atravessa fica lá na como se fosse uma prainha né como se fosse uma praia eles falaram que é a prainha fica lá eu não tenho coragem atravessar além do nada ali eu quero ver ver mesmo aqui é um Rio São Francisco essas águas batendo aqui ó Bacana! Vou apreciar aqui um pouquinho aqui, com o São Francisco, com esse vento batendo forte aqui, né? Legal demais! Muito bacana! Muito bacana mesmo! Olha só! Ao norte de Minas! Quero deixar aqui um grande abraço a todos os inscritos do canal, que acompanham o canal, José Borges. Desculpa aí pelo barulho, pessoal, acho que vai afetar um pouquinho o áudio, né? Aqui está ventando bastante, então desculpa aí, mas está muito legal aqui, muito gostoso de ficar aqui. Deixa um grande abraço aí a todos os inscritos que acompanham o canal aí, ó. Fica firme aí que a gente vai postando vídeo aqui. Assim que está tudo certinho, a gente vai postando vídeo, um dia sim, um dia não, todo dia. E com esse calorzão aqui está difícil, essa alta de combustível aí está muito difícil a gente ficar saindo direto. Por isso que deu essa encurtada aí, mas, se Deus quiser, vai melhorar. Legal demais! Não vou cortar o vídeo não, vou chegar até ali. Vou chegar até ali. Vou tentar ir lá embaixo, se aquela areia afundar, estou lascado. Se aquela areia afunda, aquela beirada lá. Não tem ninguém aqui para salvar a gente, não. Então, aqui a beirada tem aqui, já, já, já pega, já parece que já tem um, é bem fundo mesmo aqui a beirada, ó. Tem a beirada aqui que tem essa areia aqui. Mas passou um pouquinho, um pouquinho para lá, já está bem escura mesmo. A água aqui está escura, não está água limpa, mas eu acho que é normal aqui do rio. É normal. Rio São Francisco. E aí, pessoal, matando a saudade aí, você que não veio aqui ainda desses lados aqui de Januária. Aqui fica na beira do cais, né, que tem aqui, no centro de Januária. O rio São Francisco passa aqui logo ao lado, né. E aqui o pessoal, tem na frente, o pessoal, eles pegam as pessoas aqui e atravessam. Eles cobram aí um total aí e atravessam a pessoa lá por outro lado. A pessoa pode ficar lá, depois volta de novo. Mas é isso aí, gente. Bacana demais. Muito legal. Feliz de estar aqui, né. Mais uma vez. A última vez que eu estive aqui, eu estava com o meu primo Jair. Grande abraço, Jair. E a filha dele, né. A gente gravou um vídeo aqui. Muito bacana. Vou dar um cortezinho aqui, pessoal. Vou dar uma pausa aqui, dar um corte aqui, porque eu vou lá para o outro lado ali. Para o outro lado de lá, não. Vou aqui do lado, mais para frente um pouco. Muito bem, pessoal. Aqui deu para ver um pouquinho aí, né. O rio São Francisco. Aqui é o lado de Januária, Minas Gerais. Muito legal mesmo. Muito bonito. Com o ventinho batendo aqui. Pessoal, maravilha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Posso estar esse vídeo lá no canal José Borges. Espero todos vocês lá. para você que não é inscrito ainda. Se inscreva aí. Dessa força. Se inscreva no canal. Não deixa para depois, não. Já vai lá. Se inscreva. Se você chegou até aqui, porque você gostou. Se inscreva aí para você estar assistindo os próximos vídeos, né. Que eu vou estar gravando aí. Dá o like no vídeo aí. É isso aí. Dessa força aí. Beleza, pessoal? A gente vai... A gente vai sair fora agora. A gente vai para casa. Deixar essa lembrança aqui, né. Muito vento, pessoal. Se tiver... Ruído aí. Está desculpando aí. Olha só. Lá no canto. Lá tem... Uma espécie de um... Um braço. De um rio. Legal mesmo. Mas está muito vento aqui, pessoal. Muito vento mesmo. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Vou ver se eu consigo gravar um pouco ali na cidade de Januária. Gravar lá mais um outro vídeo aí separado. Beleza? Vocês estão acompanhando aí. Vocês vão ter aí mais um vídeo aí para assistir aí. Aqui para essas bandas de Januária. É, as bandas de Januária. Banda de Januária aqui, né. A gente vai... Vou tentar gravar um vídeo aí. E postar no canal lá. Beleza? Valeu. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.